Tudo bem? Tudo bom? Tudo na paz? Aqui quem fala é o Redianos, sejam todo muito bem-vindos. Segue todas as nossas redes sociais e venha nos ver na roxinha também. E não se esqueça de curtir, comentar, salvar nos favoritos e compartilhar os vídeos. Sem mais delongas, bora pro play. Não vai ter jeito, mas espero que meu time esteja bem no momento do jogo. Vamos ver. Opa, esse aqui é bom, hein? É bom? Não. Lateral direito sempre é bom pesquisar. Sem Gloob? Vamos pesquisar. Vai ganhar quanto enfrentar. Amém. Amém. Porque os times de lá são apelões, mano. Eu tô começando a combar minha zaga agora. Aqui a minha zaga já é muito lenta. Eita, mas tipo, foi do Chelsea, caraca. Pesquisa também. Beleza. Samu, que você me traz de bom. Eita, esse cara é bom? Pena que é caro, mano. Hum. É, também é bom. Pesquisa, vai. Milambo. Ah, mano. Olha esse nome, cara. Milambo. Não, eu não tenho maturidade pra isso. Milambo, cara. Não. Não. Tá. Beleza. Aqui, ok. Samu, Rubat. Você nos traz de bom. Oi, você vai dar bom, hein? Ah, já contrataram. Que bosta. 74, né? 17 anos, cara. Muito bom. Olha isso lá atrás. Que daqui também é bom. Acho que vou trazer ele, 19 anos, 17 anos. Pesquisa. Ah, não. Potencial. Gosto de jogar com potencial. 66, 17, né? Acho que vou trazer esse lateral aqui. 69, 17 anos, cara. Ah, deixa eu ver. Ritmo é bom. Tá. Pique, agilidade. Fôlego, 78. Antecipação. Tá. Jogo de zagueiro também. Isso é bom. Vamos trazer. Promessa. Esporádico. Esporádico é o quê? Tá bom. Vai, esporádico. Cinco anos, por favor, sem jovem. Beleza. Sem multa. Salário. 1.200. Não, mil reais. Pode contar a mãe pra você. Beleza. Aí a nova contratação. Para a lateral esquerda. Deixar essa equipe mais jovem possível. Aí eu venho daquele outro lateral esquerdo que é meio velho. Já testou os bancos que tem pra comprar jogada pra um preço muito, muito baixo. Não. Qual é o banco que é esse? Eu sei que tem o banco de contrato de... De... Os contratos anual que você faz. Enquanto ele pede algum tipo, é, cara, dois anos. Se você oferecer três anos, ele aceita. Agora o jogador parata, eu não lembro. Tá. Beleza. Tem mais gente. Aconte empréstimo. Eduardo da Silva. Pode ir dois anos. Dá um ano você. Uma opção de compra. É, mas qual o valor da opção de compra? Mas pode ir. Pode ir. O Connell. Tinha vídeo no TikTok. O cara ia negociar um jogador tipo Neymar e comprava por um preço baixo. Mas será que ele joga pelo PC? Que se for pelo PC, tem como você fazer umas... Traquinagens. Pode ir. Eu não preciso de você mais, não. Pode ir com esse preço baratinho mesmo. Não tem problema. Tem mais uma mensagem? Acabou de entrar, cara. Calma. Põe ele pra treinar. Serre sem ritmo de jogo. Não. Ao contrário. Que beleza. Beleza. Saquei. Vou ter que vender o outro lá até o esquerdo. Calma. Deixa eu pesquisar aqui. Se falar pelo play, eu te ensino e tu faz. Beleza. Amendi. Você foi muito útil. Enquanto pôde. Mas você vai embora. Sinceramente, goleiro. Acho que você vai embora também, viu? Pode ir. Tá. Eu vou procurar mais um zagueiro. Que eu deixo o time mais jovem. E me desfaço do Boyle também. E lateral direito. Alguém precisa contratar esse cara. Pelo amor de Deus. Davies pode ir embora. Vai. Paris te chamou. Tudo bem que não aparecia a Germana, mas... Ela pode ir muito longe. Esse garoto é muito bom. Ok. Apareceu alguma instrução de alguma estrela. Para mim. O jogador estrela. Nível de seleção. Pronto para jogar. Ok. Perfeito. Pode ir em cara. Vai em paz. Pode ir vazar no meu time. Deixa eu ver uma coisa aqui. Setão de transferência. Tem um Jimenez. Se bem que contrataram, né? A gente tem dinheiro, vai contratar ele. Temos. O problema é o salário. Sem condição. Ah, não deve contratar de Maria? Isso foi errar. Beleza. Beleza. Voltou. Descobriu. Pode falar. Hum. Hum. Descobriu. Aí você vai fazer a proposta de um euro junto com o jogador de overbaixo. Aí você vai fazer a proposta de um euro junto com o jogador de overbaixo, tem que ser no modo carreira aqui descobrir. Posso tentar, vamos ver, deixa eu salvar aqui antes, aí você vai fazer o que você consegue. Vamos lá testar, como pular o sistema. Deixa eu ver. Vou arriscar esse cara? Vamos tentar arriscar um cara caro. Ah, eu acho que o mínimo é esse. Deixa eu ver. Ah não. Aqui. Um dólar né. Beleza. Avançar. E um atacante meia boca. Tentar algumas vezes, tem que ser no modo carreira. Beleza. Vamos ver o que o técnico vai me xingar. É, acho que não deu certo não. Tentar de novo. Vou ver baixo. Deixa eu ver quem é mais baixo aqui que eu tenho. 56. Acho que essa aqui vai ser mais baixa. Tem o 54, mas ele vai para o empréstimo. E aqui. Tá, vamos lá no 56 então. Ahn. Remove isso aqui. Vamos lá. Ah, vamos precisar de tempo para pensar. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Se der certo, vou conseguir pagar o salário? Não. Mas eu trago. Porque mano, 21 anos, 82 de ovo e atacante. Vai ser bom. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos avançar o tempo. É. Deu certo não. Vamos lá falar com eles. 106 milhões contra a proposta. Vamos negociar. Ah, não tem mais aquele menininho. Quem é o pior houve. 64. Aham. É a única coisa ruim. É que... Ah, vou colocar o Eduardo da Silva aqui. Acho que tá o valor da transferência. A única coisa ruim. É que tem que esperar pelo menos 6 meses para poder vender. É, acho que não vai dar certo não. Deixa eu pegar o outro piorzinho. 65. 63. É o 63. Pode ser também. Mas vale a pena riscar. É. É. Mas com esse jogador carão, não. Vamos ver o outro jogador. Que é um jogador jovem. Que é um jovenzinho. 19 anos 79. Isso aqui é bom também, hein. Vamos pegar por idade. Ó, esse goleiro aqui é bom. Só que eu acho que não vão vender a gente agora. Porque eles contrataram agora. Esse aqui parece ser bom. Eita. Não, não deu certo. Infelizmente não. Vou tentar pegar um outro. E testar. Vamos ver se dá certo. Aqui. Fint. Um dólar, moço. Você vende para um dólar. Não. Trocar de atleta. O outro que era pior da zagueira, né. Aqui, ajustar o valor. E esse aqui para um dólar, você aceita? Aí ele vai pensar, vai dar uma conta proposta. Eu acho que não dá certo não. Eu acho que vai vir com a mesma história. Eu acho que vai vir com a mesma história. Tá. Quero contratar meu goleiro. Delega aí. Delega aí. Vamos ver se... Os caras tem a cara de pau de pagar tudo isso. Não, meu filho. Acabei de contratar ele. Você acha que vou vender? Beleza. Calendário. Tem o jogo da copa aqui. Tá. A titular. A titular. Misto. Nossa, no total vai ter rebaixo. Foi rebaixado. A titular. E o time reserva na copa. Pode ser. Tá. Eu vou jogar mais esse aqui agora. Aí a gente joga um futsal lá pra ver como que é o futsal. Fiquei curioso agora. É só vou jogar isso. Só pra ver se vai dar certo aquele... Aquele esquema. Vai que dá certo. Tipo, meu time tá com dinheirinho agora. Porém, não posso ficar gastando muito. Porque qualquer jogador já é 50 milhões. Tá, o time tá bem cansado. Meu Deus, tá morto de cansaço. Isso que é ruim jogar, ligar a inglesa. Que é um jogo atrás de outro. E o time morre literalmente. O time literalmente morre. Vai ter que ter um time titular, um time reserva e um banco de reserva. Se não, você não aguenta a temporada. Isso se ninguém se machucar, né? Tem esse detalhe. Isso se ninguém se machucar. Meu, por que você tá sem ritmo de jogo? Eu já coloquei pra você treinar o ritmo de jogo, cara. Cadê essa criança? Somente energia. Cóca-o aqui pra treinar, só o ritmo de jogo, meu. Simbora. Né? Lateral nesse jogo, você tem que pegar o lateral. É o tempo atrás, esse tempo atrás. Você tem que pegar o lateral. que aguenta principalmente lateral que é um time que olha o eto fizeram uma homenagem ao eto a gente escolheu quem credo o cara com o eto virou ídolo já beleza o meu nome é gustavo vilani e aqui comigo nos comentários cai o ribeiro e é o campeão chip vamos nessa segundo escalão do futebol inglês quem será que leva melhor quero ver caioba eita boa beleza alisson e uri alberto é racon é obrigado pelo solo mano gostei desse desse nick seja muito bem vindo com que você tá tudo bem tudo bom tudo na paz e com certeza você não é coletiano desse palmeiras que nem eu tô suave tudo tudo de boa tirando calorzinho tô de boa agora se tu é coletiano é uma bela crítica a ah mas hoje não pode falar mal ele fez um golzinho ele fez dois gols nos últimos dois jogos que eu falou não pô você tão lindo ai brigado zumbi quer vir tirar meu calor não ai meu deus zumbi é muito da hora quem não segue o zumbi traque seguir o cara aí a bola direto viaja pra não leva um tapa na bunda aí a bola com segurança e se escanteio fechado demais e a ninguém pareceu para receber o passe o pior que eu ia trocar esse nome só que tem que esperar 50 dias e chai f mas você colocaria qual a bola recuperado valeu a pressão ai quase a rato ele foi todo errado o rato a bola vai pro gol caraca mano o goleiro o manda pra longe o escanteio quem sabe pra levantar na área a deseja o goleiro Carlos caraca carinha como não cabeceou eu escapo da marcação vai avançando meu deus que pressão ele foi Center yr tenha deus leva a o juro a acerta gol e roberto barca gol e o roberto xeragou eu prefiro esse que está usando tá motivo você sabe né ai quase voltei bem vindo de volta a alisson a sacanagem mas se ele começar a meter gol todo o jogo tem que mudar talvez a eita eita boa beleza problema nem isso o problema é os gols que ele perde os domínios que ele faz o artur e o do certo a beleza coleta de preto também mano que é isso aí o bonitinho aí para ampliar a vantagem olá falando de tática com o cara me xingou ainda a angulha tem metade com a biseta preta que nem os jogadores aí é complicado saber quem está no gol para defender a defesa com grau de dificuldade altíssimo um corte o escanteio parecia perigoso no miolo da área beleza de cabeça o goleiro seguro para fazer a defesa defesa tranquila caraca meu escolher o catáter wi-fi meu olá mano e olha isso mano que é isso cara o goleiro fez pacto ou finalmente que cabeçada mano foi mal de jolada mano olha e aí a conclusão caraca cabeceio muito preciso muito consciente caraca que cabeçada mano eu acho no amistoso no amistoso acho que dá para mudar mas como joga na master liga ele tem horário já tem data então dá para mudar não o que por exemplo eu boto na época de verão o da europa então o caraca então atrasse quase sempre só o clima e horário geralmente a 4 da tarde então é bem assim agora como é amistoso acho que dá para mudar no jogo de hoje hoje realmente não é o dia o capitão árbitro a bola começa a rolar vamos ao final do meio de semana aí se joga à noite e tudo bonitinho dia de neve é legal quem fica tudo branco e o campo é pintado de laranja as listras sabe e eu aqui apontando sem ter a câmera para mostrar e aí quanto a chuva a chuva mesmo mano é muito da hora se eu não me engano na chuva acho que até uma olhada tipo a câmera a eu peguei aquele cara e aí e decidiram usar o banco tem substituição vindo aí e aí ferrou o alvo leiro o pai usa lateral avares vai passar 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 boa no meio sobrou o campo para o time jogar livre pode descer com o laço nós foi com a doba eu chegaram o mal aí ficou cara cara chamou a responsabilidade não se intimidou o gol de novo pra você enquanto a gente não está sentindo o fato que nones que eu vendi ele com as 70 milhões era a ponta esquerda vai descendo para o ataque sai boa boa eita deu certo boa time com atrasalha mentiroso muito mentiroso que é para mim tá tentando para menos dois gols vale a pena a gente vê se replay foi um bom cruzamento para trás e na hora de finalizar e suportou bem a pressão da pessoa com uma defesa nesse time caras e o placar só aumenta que isso tá 4 a 0 e aí e aí o perdão pela interrupção vai 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 e aí a informação era de gol do pai sobre quem passa tu passa tu dois a um boa enfiada perigosa quero ver o pai mãe a mãe além a boa a foi na bola que é isso juiz foi na bola o árbitro chega avisa lá na bola que é isso e sobe a placa teremos mudança chegou bem para fazer o corte vai passar tudo no jogo a avança bem ganha campo salva a defesa que momento a beleza é uma porta náutica substituição o próximo jogo da equipe é um jogo que promete vilane eu acho que a gente a beleza o pai mãe eu sei que não tem velocidade e a fila do lado errado e o amanhã lei e toca no ataque pode ser bom e o tempo eu vou pro lado errado sair do contra-ataque e a colher beleza e aí o peito não a esqueci eu tinha voltado lá e eu tinha voltado e aí eu sou de são paulo ela vem mansinho o goleiro sem dificuldade pega são paulo capital e aí 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 ele é ruim para chutar caraca, esse zagueiro é um ponto tão de longe vai, ah, passou aí ferrou hummm beleza esse grupo tá em estado de graça, Vilani com o futebol que tão jogando, parece até que é fácil conquistar 3 vitórias em 3 jogos verdade só não pode empolgar, entrar de salto alto porque não tem nada garantido jamais caiu jamais caiu a entrevista não 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 Muito obrigada por perguntas, obrigado! Tem pressão alta, retranca total, contra-ataque, conexão direta, que é aquele chutão, tem tic-tac, autoexplicativo, jogar pelas pontas e o padrão, que é a forma só padrão, aí o meu é pressão alta, aí aqui você contrata o auxiliar técnico, quanto maior você contrata, mais o nível vai tendo do seu time, e ele vai ajudando a melhorar as habilidades dos jogadores, ajudar a ter mais o VO, e o custo de treinamento também diminui, por exemplo, está vendo lá o Teleon, o treino dele, ele é de seis semanas para subir o nível, com esses auxiliares técnicos, diminui para 12. É bastante legal, eu só joguei FIFA na casa de um amigo meu, tô pro FR de tudo, ah, tá por dentro de tudo, ah, sim, é que eu conto porque pra mim foi novidade, que eu não esperava isso. Deixa eu ver se tem algum bom aqui pra contratar, ó, esse aqui tem nível 4, nível 3, ó, nível 4, mas é uma pressão alta, mas também 7 mil de salário, é cara pra caraca. Ó, essa aqui é competente no ataque, o ataque tá como, já tem três no ataque, tem muita gente no ataque. Aí tem auxiliar técnico principal, e tem os auxiliares técnicos do auxiliar técnico, ou seja, é uma equipe grande por trás de tudo. Não tem como escolher o principal. Acho que não. Acho que é automático. Não, não quero contratar não. Acho que vou trazer, viu, deixar o ataque mais forte ainda. Só que, obviamente, aqui, né? Sim. Tá, temos 4 auxiliares técnicos pro ataque. Beleza. Tem algum de 4 estrelas aqui, opa. Tem. Mas não tem mais vaga. Só pra ter 11? Hum, não sabia disso, não. Tá, beleza. Depois, vou começar a demitir. E equilibrar melhor. Porque aqui tem 4, aqui só tem 2, 2, aqui tem 3. Então, basicamente, vai ter que ser 3, 3, 3 e 1, vai ficar com 2. Geralmente é o goleiro, né? Pode ter que achar um que tenha 5 estrelas. Aí eu vendo os outros. Tem um de 5 estrelas? Não. Tá, beleza. Por enquanto, vou manter assim. Temos e-mail. Vamos ler. Tá. Ok. Ok. Eu tava sem fone. Não sei se você me respondeu de onde era. Ah, eu respondi sim. Eu sou do... De São Paulo. Panei. Pode ir, cara. À vontade. Por favor. É... Deu certo, não. O cara chegou com 51 milhões. Não tá caro. Mas não quero gastar esse dinheiro com... Com o jogador. Remover cláusula. Colocar o... É... Editar. Vamos ver se dá certo. Não. Pior que não tá caro, hein? Pior que não tá caro. Por que eu achava que era paulista? Porque eu acho que não tem o sotaque. Não tava pedindo pra esperar. 54 milhões. Não é tá caro, não. É... Vamos ver se dá 150 milhões. 54. Ah, eu quero pensar. Não tem opção pensar. Não, não vou contratar agora, não. Vou segurar mais um pouco. Só deixa eu ver o plano de treino aqui. Porque eu acho que tá tudo figurado ainda. Não, aqui tá certo. Foco na energia. Foco na energia. Somente energia. Não põe foco na energia. Beleza. Aqui, Brad. Não. Foco na energia. Foco na energia. Beleza. Não, você precisa de... Não, você precisa de... Isso aqui, por enquanto... Eu não sei porque você tá sem rendimento de jogo. Você é titular. Somente desempenho. O resto é que você é somente desempenho. Beleza. Beleza. Deixa eu ver o negócio. Vou personalizar. Deixa eu ver qual que tá o calendário. Tá. Eu vou salvar aqui. Aí eu vou dar uma olhada nesse... Tipo de sal. Nós somos o líder disparado. Bacana. Eu nem sei quem tá aqui. Então, Stock Seed, Watford, Botan, Let's, Shelf United, City, Preston, Total, Sandro, Let's, Confessy, Depp, Country, Meal, Sancia, Azul, Burleigh, Tamalzão, Birkman, Queen's, Spike, Rangers, Blackburn, Meadows, Bang, Cardiff City, West Brown, Roadrunner United, Ips... Isso aqui não sei falar o nome. Ipswich, Town, e Pistol City. Caraca, tem um monte de time que não ganhou ainda. Olha, 15 para baixo que não ganharam nenhum jogo ainda. Ok. Vamos lá. Só faz isso aí. E descobri onde ficam esses modos. Oficial vivo. Jogou rápido, talvez. Volta futebol. Deixa eu ver se esse aqui jogou rápido. Partida clássica, regras alternativas, volta futebol. Ah, esse aqui tem o futsal, tá certo? UEFA Champions. Champions Feminina. Libertadores. Final de Copa. E de volta. E série. Tá. Sim, aqui tem Comembol Libertadores. Vocês podem ver. Deixa eu até ver. Mas acho que tem os times, aqui é todo jogador genérico. Ó, triste. Não, acho que é aqui mesmo. A volta futebol. Regras alternativas, partida única. 3 por 3 sem goleiro. 4 por 4. 4 por 4 sem goleiro. 5 por 5 e o futsal. Ah, depois escolher o time feminino. Ok. Vamos pegar os times da Arábia. O Neymar tá aqui, né? Vou pegar o do Neymar. Contra o time do Cristiano Ronaldo. Armazém. Buenos Aires. Roma. Dubai. Estádio Volta. Milão. Sidney. Ruína de Gelo. Berlim. Cidade do Volta. Realeza do Futebol. Base Marciana. Ok. Bloco de Festa. Praia de Arte. Barcelona. Eu vou daqui do Realeza. Sem parede. É, foi de sal. Sem parede. Tá. Só deixa eu colocar o Iai aqui. Não sei por que tá na Amador. Eu vou colocar o Profissional que eu não sei jogar esse. Ahn, dá pra escolher os jogadores? Gensamente o time. Por favor, né? Cadê o Neymar? Eu pego o time errado. Não tem o Neymar? Que birosco. E outro time tem o Cristiano Ronaldo. Ok. Esse é o Futebol. Esse é o Futebol. Bebe mais a Cunha. Bebo zumbi. O que o Neymar? Uh, por que a narração é em inglês? Um bom jogo lá. Exato. Não sei por que o Neymar não tava. Um bom jogo. Acho que nem os caras gostam mais do Neymar. É da hora o modo Beleza mano Dora roubei neves Ficciona um futebolzinho mano mano sempre foi sempre foi chefe erito opa Ah na trave ó quem não segue é o chaveirito Trate de seguir gente boa pra caraca as altas live vizinhas hoje ele me cancou aí ferrou boa goleiro Ah fui pro lado errado esse modo me lembro o fute quase gostei na vida fifa street é exatamente esse basicamente né aí só implementava dentro do fifa Ah goleiro que frango Olha Ah ok até o Neymar mano Ah tem que me contatar com o Mikael Aí ferrou Caraca mano Que porrada Toca Beleza beleza Olha qualquer profissional mas já estou achando meio facinho profissional Apesar de não estar jogando muito bem mas Que porrada Não é o que você vê do futebol Que amou do futebol Que amou do futebol caraca mano que pressão dos caras caraca o time consegue ficar com a bola só porque eu falei que o profissional estava fácil a se fosse o neymar não perdi aquele gol o golaço caraca mano vai goleiro pode sair só que eu acho que o jogador aqui é meio leve caraca agora porque eu entenderam a minha jogadinha beleza achei legalzinho leva muito fifa street botar o jogo tem segundo tempo em segundo tempo caraca aí ferrou boa goleiro caraca mano do céu aí ferrou o michael michael não sei como é o nome deixa michael michael caraca 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 mano que sequência foi essa que que é isso mano mano como que põe a outra câmera não tem outra câmera olha o que o goleiro fez que que é isso mano olha isso ok o cara com os goleiros são capoeirista o que o eis o o o mesmo oi 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 a mano é bem legal esse modo lembra bem fife street mesmo lembra não é bem fife street caracas colheita catando tudo caraca não achou vou dar uma vasculhada aqui pra ver se aparece alguma coisa aqui é o problema não lembro o cara e foi pro lado errado e ferrou 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 oi a esqui a ruim profissionais do chute perdão o mágico que foi a nossa pra mim ver como que é que nunca joguei Suponho no Internacional ia tomar uma sacolada Oh, falta? Caraca Não, 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 não! Mas se você pega um cara que não triba muito, não vai fazer muita diferença aqui Vai ter um tribinho e o outro, mas... Pode ser tipo que nem um Neymar que pega a bola e sai tribunando bem Quebrar alguém? Aí ele não dá carrinho Ele só dá bote Dora, dora Um time de final, quebra um som Amistou 5x5 Futsal Aurelau ganhou Beleza Desempenho Que mostra 9.4 Ok E no time deles Foi o Cristiano Ronaldo, não Foi o Otávio Termina a partida Deixa eu ver se eu encontro esse foot Futebol Não lembro o nome agora Deixa eu ver, bota futebol Se aparecer alguma coisa É Eu acho que aqui não é não É, não é aqui não É, Fifa Street isso daqui Literalmente Eu não quero, eu quero voltar Obrigado Ultimate Grooves Também não é Pedindo jogar Taneio Amistouz Online Ah, tem Amistouz Online agora Que da hora FCA ao vivo Jogo rápido Alternativa Ó, tem partida clássica Ó, tem partida clássica É, tem regras alternativas Vamos ver o que tem essa saga alternativa aqui Bola surpresa Um dos bolos mais criativos do Fifa Que toda vez que a bola sai de jogo Ela volta com uma das cinco bolas surpresas Cada impulso de finalização, passe, condução, velocidade ao total Cada bola dá impulso a quem está conduzindo ao restante do time Os valores de gol de bola surpresa aumentam ao longo da partida, tudo pronto para atentar a sorte Controle de campo Segura a bola E goleia o time adversário Porque tenha posse E fique dentro da zona desmarcada no campo para aumentar o valor dos gols Valor das zonas O valor vai reduzindo lentamente até chegar a zero Você consegue superar todo mundo Aí tem o vale tudo Que é uma parte de futebol descontraída sem regras Na qual a arbitragem não pode dar falta Impendimento nem cartão Neste modo tudo é permitido Cabo sem volei Acho que já é auto-explicativo Sobrevivência Só quem é forte sobrevive Sempre que o time marcar um gol Haverá a exclusão de alguém do time que marcou Exceto quem estiver no gol Apenas dois cartões vêmia são permitidos por partida Atrás de reais Serão sempre o primeiro Saíram primeiro Você consegue sobreviver mais que a concorrência De fora vale dois E quem fizer ganha Quem marcava mais caro Banda uma série de finalizações como o gol adversário É Volta futebol Que é aquele lá que eu falei Ah tem regra alternativa Bola surpresa Sobrevivência Quem fizer ganha Vale tudo Volta É aquele que eu tava Tipo Alguma partida sem rádio 3x3 Sem boa parada Pernatina e goleiro É tipo futsal Só que Com Com alternativas Ou é vai Champions League É Séria Joga 3x5 E de volta É É acho que não tem não mano Infelizmente Só tem só o Futsal Ou até um mini futsal que é 3x3 4x4 4x4 sem goleiro Mas é isso Deu pra sentir mais ou menos um gosto Compensou em alguma coisa Deixa eu até Volta futebol Jogar mais um Se pegar um outro time aleatório Ou não tem um aleatório assim Arsenal E Liverpool Vamos ver se dá bom Claro Valeu pela ajuda O que é isso? Vai pegar um que eu tinha gostado Dubai É o clássico Barcelona é real Quanto barcinha então E vamos jogar em Buenos Aires Buenos Aires não Barcelona Ah O que eu quero trocar meus jogadores Aqui ele coloca para mim Meu Deus do céu Ko Rodrigo Liga Betrinha Almeida Fotuar no gol pelo amor de Deus tá cadê o vini júnior ué aqui o vini júnior vini júnior o atacante o cross é um moto que é lento colocar o valve verde colocar esse time aqui lá do outro lado tem tem stegg christian baldeiro do game félix pô queria poder controlar esse para colocar um timinho melhor coloca dois caras defesa para jogar um futsal ainda tem na razão espanhol que da hora a opa quem não sabe tem exclamação comandos quando tivesse comandinhos legais vocês interagirem no chat caraca também é futebol mesmo que esse negócio na cabeça do vini júnior olha quase dourado uma do vini júnior é bom em olha isso rapiscante moleque qual o seu insta mano pra eu seguir pela ajuda coloca aí exclamação instagram vai aparecer caraca 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 oh valeu choca 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 hum beleza mano valeu aí caraca se estiver tiktok também tem vídeo lá no tiktok youtube também tivemos diversos game preis tem o tscot também se quiser tem várias redes sociais aí legal acho que você colocar a exclamação rede vai aparecer todos olvinha aí ferrou caraca caraca gostei da narração espanhol não outro lado o lado errado é é caraca mano se você dar um chá pa finalidade bike assim está pedindo uma coisa impossível Que isso O cara vem O cara vem da agressão Não, do lado meu filho Humilhei pra direita Da chapéu e finalidade bike Chapéu até que vai agora bike Depois disso Mas vai ter que ser com o Vini Júnior Acho que o Vini Júnior não consegue fazer fácil Aí meu, fez falta Ah, é do outro lado Beleza Caraca Tá, acho que vai ter quente Isso que eu tenho os infinitos então Eita, preola Beleza Beleza Ah Aí ferrou Aí quanto a muito bom Além de ter dois metros Praticamente também do gol Caraca, que da hora Gol do Vini Júnior Boa Vini Não Eita Boa Vini Júnior Ufa, alta Boa Vini Júnior Boa Vini Júnior Eita Caraca Boa Vini Júnior O louco Vai em busca do empate com esta jogada a ele errou a bicicletinha não pra trás foi pra frente beleza adoro esse moto só que é uma moto que você tem que saber tribar mesmo e obviamente pegar carinhas que sejam bons pra tribar tchau tchau